Sejam muito bem-vindos ao abrigo 76 eu sou o Daniel Portela e nesse vídeo vou mostrar para vocês como configurar o seu celular como uma segunda tela como se ele fosse um monitor como vocês podem ver eu tenho minha captura de tela aqui e dentro dessa captura de tela tô capturando o meu celular e o meu celular já está como se fosse um monitor eu vou aumentar para vocês verem essa daqui é a tela do meu celular e ela já está com a tela do meu Windows e eu posso simplesmente utilizar a tela como se fosse um monitor e é isso que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo e para não perder dicas como essa se inscreva no canal ative o sino para receber as notificações que eu trago o vídeo de segunda a sexta sobre criação de conteúdo pela internet e se você precisa de uma ajuda ainda maior dentro do OBS Studio gravação e edição de vídeo saiba que eu presto consultoria particular o meu celular meus dados estão na descrição e também apareceram no início do vídeo e vamos ao vídeo primeiro passo para você fazer seu celular seu tablet ou até um notebook como uma segunda tela do seu sistema para usar OBS Studio ou qualquer outro programa é você baixar o programa Space Desk você vai escrever Space Desk dessa forma o programa é esse aqui é só clicar e clicar em instalar no meu celular já está instalado e essa é a captura do meu celular eu vou minimizar aqui ó e agora nós vamos instalar no seu computador o site Space Desk.net você vai escrever aí Space Desk.net e se você estiver no Windows 10 você só clique aqui para baixar e ele já vai te colocar no lugar certo para baixar o seu arquivo caso você não esteja no Windows 10 e queira utilizar outra versão tem a versão do Windows 8.1 e além disso nós temos uma versão para iOS e temos aqui alguns outros links inclusive para o Windows 7 a minha versão vai ser o Windows 10 então eu vou baixar essa versão aqui eu vou salvar depois de ter baixado o arquivo você vai simplesmente instalar instalar seguindo esses passos a avançar aceitar avançar novamente escolhe a pasta do programa avançar e essa é uma opção importante você precisa adicionar exceções ao firewall do Windows então deixe isso aqui e depois de ter instalado o programa você vai simplesmente abrir essa é a tela do programa ele só tem isso aqui e aqui vai mostrar todas as suas interfaces locais desde que o status esteja um no meu caso aqui o status está off você vai clicar em settings e mudar para um é a única configuração que você precisa fazer no programa e às vezes acontece do Space Desk simplesmente fechar quando você muda para um é só você abrir novamente na verdade ele tinha vindo aqui para a bandeja do sistema agora com status status on ainda marca como IDLE ou seja ele não está fazendo absolutamente nada não está ocupado agora nós vamos pegar a tela do meu celular e como nós já baixamos o Space Desk no celular só vamos clicar em abrir um detalhe muito importante você precisa estar na mesma rede Wi-Fi do seu computador seu computador até pode estar via cabo mas a rede Wi-Fi tem que ser no mesmo roteador e essa mensagem aqui é só mostrando onde você precisa baixar os seus drivers isso aqui você pode clicar e dá ok e aí você vai ter essa tela e se você estiver na mesma conexão vai mostrar o IP onde está o seu servidor o servidor é esse aqui Space Drive for primary machine esse daqui e esse daqui é o meu celular que vai receber a conexão quando você você clicar em conexão e ele vai piscar sua tela ele já vai voltar para esta tela com clone do seu Windows no meu caso aqui o meu Windows está configurado para expandir as telas para você acessar essa configuração você vai clicar na tecla Windows a mesma que o abre o menu iniciar segura essa tecla e aperta P quando você fizer isso você vai ter opções de tela somente do computador duplicar e estender provavelmente o seu já veio em duplicar você vai clicar em estender e antes de começar a usar na sua tela principal você vai clicar com o botão direito e vir em configurações de exibição e nas configurações de exibição você vai clicar em identificar ele vai identificar o monitor um no caso o meu outro ministro está com dois e o monitor três é o monitor virtual nele você vai configurar a resolução que melhor se adapte ao seu celular no meu caso foi 1570 por 720 eu escolhi essa resolução ele piscou a tela novamente e voltou e e agora se eu quiser simplesmente trabalhar com esta tela como se fosse o meu monitor eu posso vir executar o OBS daqui capturando a tela eu vou arrastar o meu segundo monitor primeiro e depois vou arrastar para o meu terceiro monitor e o meu terceiro monitor no caso é meu celular e o touch do celular vai passar para agir como se fosse seu mouse então se você tocar na tela do celular por exemplo se você tiver duas cenas você vai trocar de uma cena para outra eu vou adicionar mais uma cena aqui vai ser a cena 2 e nela vou adicionar uma fonte de cor algo bem simples e depois eu vou clicar com o botão direito e colocar em modo grade assim eu tenho botões para poder clicar e agora com o touch do celular você pode mudar entre uma cena e outra e como vocês podem ver eu tô muito longe do meu roteador e minha rede é 2.4 Hertz então a rede um pouco mais lenta se você estiver numa rede 5 Hertz vai ser em tempo real no meu caso aqui não tá em tempo real e vocês vão ver que o delay é muito pequeno dá para você controlar sua Live tranquilamente observem e eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui para vocês verem e você vê que o delay é mínimo então tranquilamente vocês vão poder utilizar isso aqui como uma segunda tela enquanto vocês não conseguem um monitor extra se esse vídeo te ajudou de alguma forma não deixe de apoiar o canal se inscreva compartilhe ative o sino para receber as notificações volte sempre aqui no canal porque nem sempre notifica e eu sempre estou fazendo um vídeo pelo menos um vídeo por dia sobre gravação edição de vídeo e assuntos relacionados à criação de conteúdo pela internet e se você quer ajudar ainda mais o canal você pode tornar-se um membro do Abrigo 76 para isso basta clicar no botão no botão seja membro e até o próximo vídeo E aí 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 E